7 vitórias seguidas, vitória no Clássico, onde esse Santa Cruz pode chegar? Ao título, ao bicampeonato, nosso objetivo, graças a Deus, tem 7 vitórias e vamos buscar da 8ª, 9ª, daí por diante, então vamos tentar ficar em vitória durante o campeonato. E a tendência é essa? Ficar em segundo e enfrentar o Salgueiro na semifinal? A tendência é chegar no topo, independente da equipe que vamos nos enfrentar na semifinal, sabemos que são as quadras de qualidade, não tem equipe besta, é boba, então a gente vai querer jogar qualquer um de gol para o Rio de Janeiro merecer do campeonato. Obrigado.